Minha esperança, força que sustenta A razão para prosseguir Meu futuro certo, pão que me alimenta Quando eu penso em desistir És criador, amigo, fiel a mim És meu pastor, abrigo, amor sem fim Vou ao teu encontro para ouvir do teu amor de Pai Amor por mim Nada mais importa quando sinto teu amor de Pai Amor por mim És criador És criador, amigo, fiel a mim És meu pastor, abrigo, amor sem fim Vou ao teu encontro para ouvir do teu amor de Pai Amor por mim 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 Só com o teu amor Amor por mim Amor por mim Amor por mim Tua voz aquece o meu coração Devolve a vida a razão E me faz cantar, me refaz De novo e mais uma vez Orgando o meu coração ao Teu Ao Teu